Gente, as crianças já foram um milhão de vezes. Eu não sei como eles estão aguentando, porque é tão frio, mas tão frio, minha mão tá congelando. Olha, olha o jeito já que eles descem fazendo bagunça, olha o Kevin, deitado. Ó, a bagunça. E aí, papai, dá mais gelado? Nossa, passando frio. Muito gelado, gente. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise Batista, eu sou corretora de imóveis em Orlando. E hoje nós estamos num hotel Gaylord Palms. Nós viemos conhecer o ICE. O que é aqui, Kevin? Conta pra mamãe. Polar Express. É um evento especial de Natal. Eles montam esse evento no final de novembro até 5 de janeiro, pra ter atividades extras. E a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho desse evento. Vamos lá conhecer com a gente? Sim. Sim? Sim. Então vamos lá. Olha, gente, quase chegando no nosso destino, no nosso passeio de hoje. O que é que nós vamos fazer, Kevin? ICE. Nós vamos... Passear. Passear. Nós vamos conhecer... Passear. O ICE. Esse aqui é um dos maiores e melhores hotéis aqui em Orlando. O nome é Gaylord Palms. É, esse hotel é lindo, super luxuoso. Está, inclusive, em reformas. E do fim de novembro até hoje, 5 de janeiro, tem o espetáculo ICE, que é o espetáculo de Natal. E nós estamos aproveitando o último dia do espetáculo pra conhecer, pra aproveitar com as crianças. Aliás, o Kevin já veio com a excursão da escola. Mas como o Brian não veio, e como o Kevin gostou muito, nós voltamos. Together. Together, isso mesmo, filho. Voltamos juntos. Você gostou, Kevin, quando você veio? Sim. No ICE? Sim. O que que tem aqui, Kevin? Tem o trem. Ok. Tem o workshop. Tem o santo aqui. Ah, tem o slide, se você quer vir. Certo? Então vamos lá dentro. Vamos? Let's go. Ok, então vem. Bom, nós pagamos, quanto foi, Jonathan? Cadê o ingresso? R$26,99. Por adulto, né? E as crianças? R$12,99. E o Brian não paga, né? Até 4 anos não paga. Acima de 4. 4 anos que paga. Então o Brian, que tem 3 anos, não pagou. O Kevin pagou R$12,99, mas era R$14,00, né? Isso. Era R$16,99 e R$31,99. É, e a gente tinha um cupom de desconto, por isso que a gente pagou mais barato. Então vamos lá conhecer. Eles querem pôr a mão em tudo, né? Ai. Ai. Gelo. E as crianças ficam curiosas, né? Elas querem pôr a mão em tudo, ver tudo. Isso aqui, gente, na verdade, é que na época de novembro, dezembro, isso aqui tudo é a parte de fila, né? É que a gente tá vindo no último dia, então não tem fila. Vem, vem, vem com a mamãe. Com a mamãe da mãozinha. Eba. Cadê o Brian? Tá com o papai? Gente, uma coisa importante de explicar. Lá dentro são nove graus. Então a gente pega uma jaqueta aqui também, porque mesmo a gente tendo vindo super bem agasalhado, a gente ainda pega uma jaqueta. Olha o jeito que eles gostaram, né? Você gostou? É? Deixa eu ver como é que você tá. É? Então, ó, só pra vocês entenderem. Lá dentro é tão frio que mesmo com as jaquetas, eles recomendam colocar essas jaquetas deles aqui. E agora é o papai. E as crianças já estão se divertindo antes de entrar, né? Agora o papai pronto. Deixa eu ver como é que ficou o papai. Nosso cameraman. Preparado, papai? Vamos passar frio. Então vamos. Deixa eu fechar a minha aqui. Vamos lá tirar a fotinha? Uhul! Oh my God! It's really cold. Gente, é realmente frio aqui, hein? O que você gostou? Gostou, gostou, gostou. Gente, é muito legal. E é bem frio aqui dentro. Olha aquele ali, ó. Isso é o quê? Ice. Ice. É gelo. Ó. Tudo de gelo. Gente, são várias esculturas de gelo, né? É muito engraçado. Olha ali os dores. O que que tem aqui? Olha que legal essa parede de gelo. Olha essa. Olha essa. Ai, pai! Olha essa. Uau! Uau! Vamos descer? Vamos descer? Vamos descer no esmergador? Quem vai descer? Quem vai descer? Onde é esse, papai? Olha lá. Olha lá, papai. Isso é nele. Aqui. Papai. Let's go, let's go. Let's go. Ah, finalmente o papai! E aí, papai? Gente, as crianças já foram um milhão de vezes. E eu não sei como eles estão aguentando porque é tão frio, mas tão frio, minha mão tá congelando. Tá vindo. Quem tá vindo aqui agora? O Brian tá vindo. O Kevin. Olha o jeito já que eles descem fazendo bagunça. Olha o Kevin, deitado. Ó, a bagunça. E o papai vai descer. Vamos pegar o papai. E o papai tá descendo. Aí, papai! E aí, papai? Tava gelado? Nossa, passando frio. Muito gelado, gente. Começou o AIS em novembro. Fim de novembro. E tá terminando hoje, 5 de janeiro. Nós viemos no último dia. O bom é isso, ó. Não tem quase ninguém. Então, as crianças, por exemplo, já desceram nesse escorregador muitas vezes. Já curtiram muito. Então, o bom de vir no último dia é isso, ó. Você tá praticamente sozinho. Gostou, amor? Super legal. É legal, mas é gelado, né? A minha mão tá congelando. A minha também. Ainda bem que tá vazio. Dá pra ir várias vezes. É, é verdade. Eu adorei essa dica. A dica é, vem no final. Seja brasileiro, deixa tudo pela última hora. Olha lá as crianças descendo deitado. Olha lá. Tinha que ser, né? Meus filhos. Fazer uma bagunça descendo deitado. Kevin, Kevin. Vamos agora. Quero ver pra tirar eles daqui. A gente volta a qualquer coisa, tá? Tem outro. E agora? O que que tem? Tem mais coisa? Olha o que eles tão fazendo. Passando ali de baixo, né? Claro, só eles, né? Tchau, tchau, tchau. Então, gente. Esse foi o nosso vídeo aqui no AIS, no Gaylord Palm Hotel. Essa atração, como eu disse pra vocês, fica geralmente entre o final de novembro até 5 de janeiro, normalmente. Nós adoramos. As crianças se divertiram bastante. A gente recomenda vir com bastante blusa de frio porque é gelado aqui dentro. Mas as crianças adoraram e a gente também. Então, ó. Tá aprovado. Se você gostou desse vídeo e desse tipo de conteúdo, deixa a sua curtida. E se você tem sugestões de atrações que vocês gostariam de assistir, deixa abaixo nos comentários que a gente também vai tentar mostrar pra vocês. Se você curtiu, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir.